Essa música é muito louca. Ah, e se contar a parte do vários danadinho no Contatinho do Pai, esse bagulho, Contatinho do Pai, virou meio que bordão. Virou, virou. Mano, essa música, mano, ela explodiu muito, mano. Muito, muito. Ficou legal, ficou legal. Muito, muito. E, tipo, eu não sei o porquê, mas eu sempre fui de números na internet, baixo, no YouTube, igual Cavalona. Se tu olhar, tem 3 milhões de visualizações de clipe. Caralho. Mas tem, pô, 500 mil vídeos no TikTok, entende? E a proporção que se eu chegar hoje em Minas, chegar aqui em São Paulo, chegar no Rio, chegar em outros lugares, vou cantar e o nego vai responder, o nego vai dançar. Mas pra transformar isso pro YouTube, era pauleira. É até hoje, tá ligado? E essa várias danadinhas no Contatinho do Pai, bateu um milhão depois de quatro meses e hoje a gente já tava recolhendo muito com ela. Caralho. Ah, então você ia de rua, pô. É, aí chegou, tipo assim, Léo Santana. Pô, queria gravar, botar essa no meu DVD. Caralho. Aí eu, aqui, mano, tipo, tremendo, mostrei uma mensagem. Não, mas bora, não sei o que, então. Tal dia, Fortaleza, isso, 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 aérea, tal, 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 tal. Puf, chegando lá. Que delícia. Erramos a música. Treze vezes. Porque aí você ia cantar em outro ritmo, né? Não, tipo assim, quando a gente não conseguia cantar no ritmo, ele errava a letra. Aí ele, ele chamava de irmã, né? Ele, mano, vamos voltar. Aí eu, porra, vamos. Aí, porra, fui, cantei. Aí ele, cara, vamos tentar mais uma? Aí eu entendi assim, vamos cantar mais uma. O que que eu fiz? Puxei ele a mamadeira na capela. Vamos cantar mais uma, ele aproveita. É. E, nego, que é a mamadeira? Aí ele ficou olhando pra minha cara, tipo assim. Caralho. Aí eu já vim, apaga a luz e toma, apaga a luz e toma, toma. Aí, porra, passou ele, o diretor do DVD chamou no coisa, vamos, vamos, vamos. Aí eu, porra, depois que eu fui ver que eu dei, eu vi que é uma viajada. Mas a viajada que deu certo, porque... Deu animou o povo. Acabou aquilo ali? Tipo, acabou o DVD, pá, a gente ficou no contato. Depois de umas três semanas, ele falou, mano, quero gravar essa, apaga a luz e toma, mano. Como é que faz? Aí, porra, gravou, caralho. Mandou um vídeo, mano, tipo da pipoca na Bahia. Caralho, doideiro, mar de jeito. Ali sai soco, hein? Imagina, os caras caem na porrada ali. Imagina lá. Você é louco. Ah, não? Mano, mas, caralho, foi três vezes. Treze vezes que nós gravamos. Ô, Mítico. Meu Deus. Eu tô imaginando. Mais uma, ele. Tá bom, aproveita. Caralho, imagina. Aí, ele. E na cabeça do Léo, ele não é olhando o quê, mano? E o maneiro que a banda veio com... Ah, tchó, tchó, tchó. A banda veio comigo, a banda esqueceu que ia ter que passar de novo. Tchó, 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 tchó. Falei, cara, que maneiro. E vim e apaga a luz e toma. Se o diretor não chama, eu ia puxar mais umas quatro ali, mano. Que doideira, mano. Imagina. Mas é muito valeu quando eu gostei. Ah, mas... Imagina. Eu ia ter gostado, sei lá. Imagina, você vai gravar no DVD, Salvador, pá. Você vai assim, caralho, eu vou cantar só essa. Se eu puxar alto, esse cara vai cantar. Porra. Eu ia ficar com a vontade de dizer. E tipo, as bandas de Salvador, do Pagodão, mano, o ritmo de Salvador é gostoso. Tá demais, velho. E porra, a mulher quebra muito, mano. Tem umas pretas que quebra muito, mano. Muito, né, mano? Muito, muito, muito. Tem que ver... Porra. E aí E aí E aí E aí Obrigado.